Em Mali, o país está de luto na sequência de ataques dos militantes islâmicos ao hotel em Bamako, no qual morreram 19 pessoas, o que é a Neogândia e a República Centro-Africana reforça medidas de segurança em VFs tras da chegada do Papa Francisco e na sequência de ataques terroristas. Egito decorre no próximo domingo, a segunda volta das eleições, num processo para fazer regressar ao Parlamento após três anos de ausência. A Guiné, o Ministério da Saúde, começou o processo de contagem crescente 42 dias para ser de novo considerado livre o diabo, depois da recuperação do último paciente, uma menina três semanas. O GANDA está a ser testada a possibilidade de fazer tijolos com lixo biodegradável no esforço para usar combustível de forma mais eficiente e reduzir emissões de carbono. E aí